Música Estamos cá para alegrar Com as canções que sabemos Pedimos a toda a gente Para ouvir o que nós temos Subir ao palco para cantar e para vos ver Com todos nós, os amigos de se ver Subir ao palco para cantar e para vos ver Com todos nós, os amigos de se ver Ouçam com muita atenção O que temos para vos dar Sai do fundo do coração O que nós vamos cantar Subir ao palco para cantar e para vos ver Com todos nós, os amigos de se ver Subir ao palco para cantar e para vos ver Com todos nós, os amigos de se ver Agora vamos cantar Viva o nosso atrevimento Quem não nos quiser ouvir Bota os ouvidos ao vento Subir ao palco para cantar e para vos ver Com todos nós, os amigos de se ver Subir ao palco para cantar e para vos ver Com todos nós, os amigos de se ver Com todos nós, os amigos de se ver Muito obrigada